Você se lembra do Rony Patterson, piloto de Fórmula 1 dos anos 70? Conhecido como sueco voador? Pois é, nós também temos o nosso Rony Patterson. E ele é brasileiro e a pista dele é outra. Rony busca o destaque no ciclismo de estrada. Uma estrada cheia de caminhos incertos. Fui atropelado três vezes. Uma vez eu falei que queria ser campeão na volta da França, o meu técnico riu de mim. Difícil, muito difícil. Bicampeão carioca de ciclismo de estrada. Ele teve que parar de competir por um bom tempo, por falta de apoio financeiro. Mas mostrou o que é possível realizar. Ser atleta é muito mais do que o período entre o início e o fim de uma carreira. É apostar numa paixão, mesmo que não seja com as próprias pernas. E nada como um filho. Era o sonho dele, depois virou o sonho meu. E eu sinto isso, que se eu realizasse, acho que eu estava realizando o sonho dele também. Essa é a prova mais difícil de Rony Patterson. É isso mesmo, referência do Rony Patterson, piloto dos anos 70 na Fórmula 1. Conhecido como Sueco Voador. Há um apelido bem sugestivo para esse Rony. No Brasil tem muitos aí, Arthur, né? E outros mais. Emerson também, Emerson Fittipaldi. Emerson tem vários Emerson. Então eu queria um nome bonito e que poucos tivessem esse nome. Porque ele já tinha ganhado algumas provas de Fórmula 1. Então eu falei, o cara é campeão e vai ser esse nome. Para dar um pouco mais de sorte. Mas além da sorte, entre competição e treinamento, não pode faltar o pit stop na oficina do Sidney. Foi aqui que o Rony passou dos 12 aos 18 anos, trabalhando no concerto de bicicleta. Especialista em colar pneu. Freio, balanceamento, é com ele mesmo. Eu não gostava de acertar a bicicleta, não. Era mais ajudar do que ganhar alguma coisa. Porque meu pai me dava tudo que ele podia me dar, ele me dava, né? Vendi um carro que eu tinha e às vezes deixava de ir numa corrida para poder pagar a inscrição dele. Tirava as peças da minha bicicleta para botar na dele. Peças que se encaixam muito bem com o talento do Rony no ciclismo de estrada. Campeão sul-fluminense, vice-campeão carioca. Ele segue pedalando. Afinal, faltam muitos quilômetros. Entre o sonho do Rony e a realização do Sidney. Ele conseguindo ser um campeão brasileiro, um campeão estadual, campeão pan-americano, olímpico, para mim, eu estou realizado. São 60 quilômetros da casa dele ao trabalho. E o Rony vai pedalando entre os carros. Uma hora e meia por dia. Tudo para manter o sonho vivo de ser um ciclista de ponta. No caminho, todos os dias, durante os treinos, tem chuva, sol, carros passando bem perto do acostamento. E se não for para o trabalho de bicicleta, acorda às 4h30 da manhã, treina, volta para casa e segue para o batente. Minha intenção é que alguém me veja e me dê a oportunidade de ser um ciclista profissional. Porque vai vir pan-americano, vem a Olimpíada. Estou novo ainda, tenho 22 anos, dá para eles me darem a oportunidade de eu mostrar meu potencial. Muita estrada pela frente, que passa por emoções, persistência, caminhos incertos. Ah, mas isso o Sidney sabe como é. Eles pedalam juntos. É alegria, é vida, é razão de viver. Abaixo de Deus, meus filhos são todos. Bem, a gente... Tchau.